O Fórum Mundial Amazônia Mais 21 segue até esta sexta-feira com uma programação toda virtual para debater os desafios e soluções para o desenvolvimento da região. Pesquisadores, políticos, empresários e representantes do governo avaliam propostas para a criação de modelos de negócios sustentáveis. Qual o olhar do brasileiro sobre a Amazônia? E como as pessoas avaliam a entrada de investimentos e negócios nessa região? A CNI, Confederação Nacional da Indústria, encomendou um estudo. A pesquisa mostra a preocupação dos brasileiros com as queimadas, o desmatamento, mas também aponta que a maioria dos entrevistados acredita que é possível alinhar progresso econômico e conservação da região e que o fortalecimento das atividades econômicas e produtivas vai trazer benefícios, como redução do desemprego, maior preservação ambiental, qualidade de vida e redução das atividades ilegais na região. Os desafios são grandes, do tamanho dela. A Amazônia abrange nove países e abriga 34 milhões de pessoas. Uma população marcada pela falta de infraestrutura, saneamento, transporte e serviços básicos. Ao mesmo tempo, são moradores de um dos biomas mais ricos do planeta. As diferentes faces da região são discutidas no Fórum Mundial Amazônia Mais 21, uma conexão virtual de especialistas, pesquisadores, políticos e empresários, que avaliam propostas para modelos de negócios sustentáveis. A Confederação Nacional da Indústria está criando a mobilização pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. A iniciativa que reforçará o compromisso do setor privado, público, de empresários, da academia, de consultores, de especialistas, é um dos primeiros resultados concretos do Fórum da Amazônia. O respeito ao meio ambiente será o norte da atuação do grupo, que terá a missão de propor políticas públicas, modelos de negócios inovadores, para promover o crescimento econômico e social da região. Para o presidente da Federação das Indústrias de Rondônia e coordenador do Fórum, Marcelo Tomé, o foco é estimular projetos para o desenvolvimento de uma economia verde. A agenda de preservação, até hoje, com base no isolamento, tem produzido pouco efeito positivo na região e se faz necessário que encontremos novos caminhos para a promoção de uma região que tem o menor IDH do Brasil, em que a população tradicional, ou seja, os 23 milhões de amazônidas, de brasileiros que vivem na região, não são o ponto central desse processo até então, e é isso que nós propomos. Que as pessoas que vivem na Amazônia passem a ser percebidas como o ponto focal de toda e qualquer estratégia de desenvolvimento para a região. Obviamente, sem desconsiderar, ou melhor, considerando como valor fundamental a sustentabilidade no estabelecimento de qualquer negócio, desde agora, a partir de agora, e temos diversos exemplos exitosos já existentes em toda a Amazônia. O secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, Joaquim Álvaro Pereira Leite, destacou uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, o programa Floresta Mais, com aporte inicial de 500 milhões de reais para o pagamento por serviços ambientais para quem ajuda a conservar ou recuperar a vegetação nativa. Nós vamos formalizar a atividade econômica junto ao IBGE, vai haver uma subclasse específica com a descrição específica de conservação como atividade econômica. Junto ao INCRA, nós estamos articulando a criação de uma categoria de uso da terra de conservação, de preservação. Essas duas ações trariam a formalidade dessa atividade. Essa atividade ocorre, alguns projetos já ocorrem em áreas principalmente de reflorestamento, recuperação de vegetação nativa para abastecimento de água. O produtor que recebe hoje esse pagamento por serviços ambientais não tem como declarar como atividade econômica. Então, nós formalizando a atividade econômica e criando o uso da terra, seria a estrutura, a segurança jurídica necessária para formalizar e fazer com que esse mercado aconteça. O fórum segue até esta sexta-feira. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é base dos diálogos que têm o compromisso de buscar a geração de riquezas e a redução das desigualdades. O secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schoank, do Ministério da Agricultura, afirmou que há condições de ampliar a agropecuária com respeito ao Código Florestal. Onde nós precisamos, talvez mais do que qualquer outra região do país, encontrar muito bem esse equilíbrio para que a gente possa fazer a agricultura sustentável. E isso é importante também que se diga que nós temos só 2,3% da produção de grãos na região amazônica, em torno de 10% da produção pecuária. Então, ela é pequena perto da produção do nosso país. Mas o fato de nós termos esta região e podermos fazer uma agricultura que seja eficiente e sustentável dentro da margem que o Código Florestal permite, ela vai ser importante daqui para frente. Mas não só isso. Nós, inclusive, no Ministério, ano passado lançamos um programa que se chama Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade, que ele olha muito e conversa muito também com os produtos da floresta, a bioeconomia do extrativismo. E aí a gente tem alguns exemplos, por exemplo, do açaí, que acabou se transformando em um grande produto de inserção mundial pela qualidade que ele tem, que já gera mais de 4 bilhões de reais em receita na região norte do Brasil. E a pergunta que fica é a seguinte, quantos mais produtos dessa natureza esta região tem para oferecer ao mundo? Certamente nós temos dezenas, se não centenas, de produtos que poderão se transformar, gerar renda, agregar valor para a nossa gente que mora na Amazônia, mas principalmente trazer desenvolvimento para essa região, que ainda tem um baixo IDH, mas que tem um potencial enorme de crescimento. Obrigado.